A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Fui morar numa casinha infestada Enfeitada de cofim, pim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha infestada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez esquindo lele Outra vez esquindo la, la, la Lá, 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 lá. O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três Tem três O meu Se não tivesse três Não seria o meu Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Vim navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Vim navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos Quase, quase virou Vim navegando pelo rio abaixo Bate palminha, bate, palminha de São Tomé Bate palminha, bate, pra quando o papai vier Bate palminha, bate, palminha de São Tomé Bate palminha, bate, pra quando o papai vier Há três noites que eu não durmo, lala, pois perdi O meu galinho, lala, coitadinho, lala, pobrezinho, lala Eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, lala, tem a crista vermelhinho, lala Bate as asas, lala, abre o bico, lala, ele faz kiriki Já rodei um mato grosso, lala, Amazonas e Pará, oh, lala Encontrei, oh, lala, meu galinho, oh, lala No setão do Ceará Tchau, tchau O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapa na lava pá Na lava par cá na cá A lamarala na laga Na lava pá par cá na cá Mas caixa lá! Letra E Letra O O sapo não lava pô No lava por cá na cá O lamarala na laga No lava pá por cá na cá Mas caixa lá! Por último, a letra O O sapo não lava por cá na cá O lamarala na laga O lamarala na laga No lava pá por cá na cá Nos coxulú! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha o O lamarala na laga Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Eu fui no Tororó Beber água não achei Achei linda a morena Aqui no Tororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó, Mariazinha Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico Nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho Para ser meu par Fui no mercado Comprar café E a formiguinha Subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar batata roxa E a formiguinha Subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar melão E a formiguinha Subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar gerimu E a formiguinha Subiu no meu bumbu Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Fui no mercado Comprar um giz E a formiguinha Subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha Não parava de subir Escravos de joio Jogavam caixangar Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Escravos de joio Jogavam caixangar Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Por boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, pote Tena de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, tena de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Ainda é teimosa e desce, 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 desce e nunca está contente Ainda é teimosa e desce, desce e nunca está contente Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Música Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Música Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandinha Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso dona rosa Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Diga adeus e vai embora Música Música